E o Espaço Mix está no ar. Ela é uma atriz de uma carreira bem dividida entre teatro, cinema e televisão. Dona de personagens de despertar desejo em várias atrizes. E agora encara uma que é top de lista. Meu papo é com Maria Luísa Mendoza. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Fabrício. Obrigada mesmo. Não é a primeira vez que você encara personagem top de lista, assim, né? Tipo, Julieta, você já fez. A Sônia da Valsa número 6, você já fez. E a Blanche do Bois. Você acha que existe momento certo de maturidade para encarar? Ou no teatro tudo é válido? Boa pergunta. Eu acho que quanto mais tempo, favorável. O teatro é generoso nisso. Eu acho que o ator vai envelhecendo e isso é bonito. É bonito envelhecer. E o palco, ele é generoso e cruel. Eu acho bom. Não sei. Mas eu acho que é bonito envelhecer. Porque eu não sou mais jovem nem vulnerável. Você diria que a Blanche é uma mulher feliz? complexa. Eu acho que ela luta aí com uma coisa que é muito bonita, que ela tenta trazer a poesia, né? De uma maneira, eu acho que é a única... a ilusão, no fundo. Ela não quer o realismo porque ela não aguenta de uma realidade tão dura, tão difícil, que às vezes a gente precisa mesmo, né? Todo mundo devaneia, né? A gente, todo mundo devaneia. Você acha que é mais fácil lidar com os devaneios que a gente cria na nossa mente ou manter-se presente aqui? Eu acho que a gente... A palavra, né? O concreto ajuda, né? A construir alguma coisa. Eu acho que... Eu tento vir para uma realidade sempre real, né? Eu lido com o real, eu lido com o desequilíbrio dentro dessa peça. Eu tento me preparar ao máximo para estar livre. Então, agora, eu acho que no caso da Blanche, eu tentei dar um arco para essa personagem e dosando, ao longo da trajetória dela, estágios emocionais. Mas eu, no final, optei por uma coisa que eu acho que ela vai para uma histeria. Ela não aguenta. Você se lembra bem do momento dos seus teatros de fantoche para as crianças especiais? Lembro. Lembro, sim. Eu acho que isso fez parte, assim, sem saber, quando eu era criança, né? Mas foi importante, porque eu criava histórias. Eu acho que ali já tinha algo, já uma musculatura que começou a ser trabalhada e incentivada. E era bonito de ver isso, assim, mesmo. O olhar que o outro tinha e o que eu conseguia levar. E o que já não me pertencia, assim, como... Eu acho que eu, quando saio do espetáculo, eu respeito muito o olhar do outro, porque eu não sei qual é a sua história, as suas associações, as suas químicas. O que você viu já não me pertence, mas, ao mesmo tempo, eu preciso. Porque é essa troca entre que é onde se dá. Você estreou na TV com uma personagem muito significativa, que foi a Bubba. E você já declarou, né, que foi uma faca de dois gumes, né? Porque, de um lado, tem a coisa de você ganhar notoriedade e, do outro lado, de ficar, por um tempo, estigmatizada com um personagem tão forte. Mas o que eu quero saber é o seguinte. 20 anos se passaram. Naquela época, você abriu a porta, né, para que as pessoas falassem sobre o hermafroditismo, que as pessoas conhecessem, né, essa história. A gente nunca mais viu falar sobre isso, por exemplo, na televisão. De repente, você sente que foi uma porta que se fechou, porque não se comentou mais isso? Mas, olha, gente, falando disso, eu acho que muitas pessoas nem sabiam o que era, né? E, também, a ficção, ela tem uma liberdade poética que, muitas vezes, não condiz até com a realidade. A própria personagem da Bubba, se você vai pesquisar, cada caso é um caso mesmo, entende? Então, você tem decisões a serem tomadas quando a criança é muito nova. Quer dizer, o Benedito, o Rui Barbosa, junto com o Fernando Carvalho, que são dois artistas, a gente fez ali uma composição de algo também bem ficcional. E ela era leve, era doce. Eu acho que ela teve uma coisa de muita aceitação. Eu acho que ela era uma personagem carismática. O caos da cidade, ele te interessa ou você é uma pessoa em busca da paz? O caos da cidade, ele me interessa muito, porque como ter paz dentro desse caos? E como ter caos dentro dessa paz, porque o caos reorganiza também, muitas vezes, né? É necessário. Às vezes, é preciso se perder para se achar. Engraçadinha, foi tão especial para você quanto foi para mim. Porque eu nunca esqueço aquele episódio onde ela se declarava, né? Para a engraçadinha. Eu não esqueço, eu tinha 10 anos. Porque Nelson Rodrigues é muito bom, é um dramaturgo. É impactante. É impactante. Acho que foi muito bem feito. É um outro trabalho de televisão com muita qualidade. Você entrar numa TV e ter um trabalho fechado, né? Com começo, meio e fim. Diferente de um outro suporte, que é a novela, que eu respeito muito mesmo. Acho dificílimo. Tira o chapéu para quem faz, porque é um volume enorme de se dar conta. Mas quando você tem a série, você tem esse começo, meio e fim ali. Só que mais estendido. Então, é diferente do cinema. Hoje, a gente tem as séries de TV, como... Vou puxar aqui essa série que a gente está em cartaz. Em cartaz. Mas está no ar também, que é a Magnífica 70, do HBO, que é um formato de 13 episódios. A gente agora vai partir para uma segunda temporada. Então, é um outro formato que está diferente, que junta gente de cinema, junta gente de televisão. Eu acho que tudo isso é favorável e vai criando profissionais. E a gente vai aprendendo e se experimentando e vivendo. O tema do Magnífica 70 é resgatar o cinema do Boca do Lixo? É. É um sensor, né? E está dentro desse universo da Boca do Lixo. E está dentro da ditadura militar dos anos 73. E eu faço a mulher desse sensor, que é a Isabel, escrita por Vares e Cláudio Torres dirigindo. Eu sou uma grande admiradora de Cláudio Torres. Vocês já fizeram outros trabalhos, né? Trabalhados. Somos casados há 11 anos. Então, eu não só admiro, admiro mesmo. E eu acho que é um trabalho muito bonito, assim. Eu sou a solteirona que vai ficar para a Titi melhor do que casar com um homem como o senhor. Exige aquela frase que diz, né? Que o teatro é a arte de repetir, bem sinteticamente, né? E o cinema é a arte da espera. O que você faz quando você espera no set? O que você procura fazer? Eu acho que... Me sinto esperando, sabe? Eu me sinto conversando com o tempo. Eu me sinto ali muito concentrada para... Num momento importante, que é o momento em que culmina o trabalho de todos, que é a cena. Ainda, que diram. Sai de perto do meu homem, tu vai se dar mal. Tu vai se dar mal. Você teria uma dica para o cinema nacional? Ah, que venham os roteiros, que a gente pense bastante no que a gente está escrevendo para fazer. E que a gente leia bastante, porque isso ajuda muito em... Quanto mais cultura, mais liberdade, eu acho. Você está bastante envolvida aqui com a Blanche. Me fala um sonho da Blanche. Um sonho? Eu acho que ela... Ela sonha em respirar em paz. Mas ela é cheia de vida. Ela é poética demais. E um sonho da Maria? O sonho é continuar trabalhando com bons encontros, lindos encontros. Ter saúde, dignidade, ética. Que viva o teatro! Então, beijo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. E o sucesso. Para nós. Bom espetáculo, hein? Bom espetáculo para você e para mim, que vou ver hoje, viu? Tá bom, tá bom. E se você quiser rever essa entrevista deliciosa, é só entrar no YouTube, barra Programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira tem mais. Grande abraço. Sou Fabrício Pietro. Tchau. Tchau.